Música Então galera, começa agora mais um vídeo de Free Fire aqui no canal E galera, no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente Eu vou estar comentando com vocês sobre o aniversário do Free Fire Que vai ter um evento que vai chegar junto com a atualização Vocês devem saber que a atualização vai chegar nessa quarta-feira, dia 14 E junto com ela esse evento que promete trazer muitas novidades ao jogo Estou mostrando para vocês tudo o que a gente vai ganhar de graça com ele Como ele vai funcionar um pouco Também vou falar sobre o novo modo que está chegando aí no jogo Além do software que vai atualizar tanto o diamante quanto o diú Então vamos parar de rolar e vamos começar a falar um pouco sobre isso Vai estar aparecendo aí para vocês uma imagem, mais ou menos uma imagem de divulgação Lá na gringa desse evento Lá eles sempre divulgam antes e eu vou estar mostrando para vocês aí Está aparecendo agora Nesse evento a gente vai ganhar muita coisa, como eu tinha comentado E nele a gente tem duas skins principais São as skins que já estavam no arquivo do jogo Eu já vou falar um pouco como a gente vai ganhar um pouco mais para frente no vídeo Mas por enquanto a gente vê ali que a gente vai ter o novo skin do gato A gente vai ter tickets de arma e de diamante real totalmente de graça Vai ter um evento com um cubo que provavelmente vai ser mais ou menos da última vez Que a gente jogava e podia ganhar Vai ter mochila, tokens e muito mais coisa de graça Então esse evento vai ser um evento bem grande Vai ter token, vai ter provavelmente mais de um tipo de token Para a gente tocar por várias recompensas Além de algumas outras coisas por login que eu vou estar mostrando para vocês também no calendário Nessa atualização por enquanto a gente não vai receber tanta coisa A gente vai receber o novo personagem, vai receber o novo lobby e o novo parte central ali antes da partida Mas ainda tem muita coisa para chegar com uma incubadora que vai estar chegando logo logo Na verdade são duas incubadoras para chegar Vai ter vários sorte royales e alguns eventos com lojas à parte Esses eventos vão ser introduzidos aí no decorrer de agosto E eu comento sobre eles mais um pouco depois com vocês Mas vai estar aparecendo agora aí o primeiro item que a gente vai ganhar de graça por token Que vai ser essa mochila de dois anos de aniversário E a gente vai estar podendo recolher esse tokenzinho de queijo aí do dia 18 ao dia 24 E aí a gente vai estar podendo trocar por essa mochila Mas não vai ser o único item que a gente vai ganhar de graça Vão ter vários outros itens E tem até um calendáriozinho que é esse que está aparecendo para vocês Vocês estão vendo, tem ticket, tem granada no dia 25 E também se bater, se não me engano são 100 mil likes É uma meta aí em algumas das redes sociais Vocês estão vendo ali que a gente vai ganhar skin totalmente de graça Que é aquela primeira skin que eu mostrei para vocês Aquele casal de skins E provavelmente a feminina veio em algum tipo de evento Tipo o evento de verão que você juntava tokens e trocava por ela Então vai ser bem interessante isso aí Se ela der de graça mesmo Lá nesse servidor chegou de graça Que pode ser um pouco diferente Mas a gente deve estar ganhando algumas premiações muito boas Já que é uma marca histórica, vamos dizer assim São dois anos aí de um jogo que fez bastante sucesso nesses últimos tempos Mas não é só isso que tem de novidade Também vai estar aparecendo para vocês um novo ouro royale Ele não é um ouro royale, é um panda royale Que ele chegou, o panda lançou alguns servidores Mas está chegando mais um novo Que nele vai ter alguns itens diferenciados Como a skin que a gente recebeu por recarga Tem também essa foto de perfil do panda fazendo aí um breakdance E os tokens de terra que a gente recebeu Para poder trocar por tickets e tal Então lá na gringa vai estar recebendo esse novo panda royale Mas não é só sobre esse royale que eu quero falar com vocês Eu também quero falar sobre o diamante e o ouro royale O ouro royale meio que está certo A grana pode mudar e tal Mas a galera meio que já descobriu É meio difícil que não seja esse Olhando todas as skins do arquivo Tem umas 10 skins Você pode reparar que só um casal de skins De todos os casais É meio um pouco simples E essa é a característica do ouro royale É uma skin boa e tal Mas é uma skin que não se compara às skins compradas por diamante Justamente para dar uma balanceada E nela a gente tem alguns detalhes Mas antes disso bora falar um pouco sobre o modo de primeira pessoa A galera está falando que vai chegar Porque no trailer de divulgação do novo modo Esse... Aparece essa imagem de alguém jogando na primeira pessoa no Free Fire Mas provavelmente isso aí só seja alguma coisa para divulgação Não é a primeira vez que aparece Se eu não me engano no passe 8 bits No trailerzinho Também apareceu E eu não creio que esteja chegando por agora Esse modo Então não fiquem muitas expectativas aí Não crie muitas expectativas sobre isso aí Mas vamos finalizar falando do ouro royale Essa skin Que vai estar chegando Mas além dele tem nos arquivos do jogo As skins lá do evento Que elas estão em um pacote junto Então provavelmente aqui no Brasil Posso ser que ela chegue na loja também Eu não sei E sobre o ouro royale Eu acredito que seja essa skin feminina aí no canto Porque o último foi masculina E essa casal de skins Que é como se fossem os lutadores Como a bandana São as skins mais simples aí dos arquivos Mas comenta a sua teoria O que é que você acha que vai ser o ouro royale Mas antes de finalizar aqui Eu só queria mostrar pra vocês Uma loja de desconto Que chegou lá na gringa Parecida um pouco com a loja misteriosa Mas é um pouco diferente Como vocês vão ver Vai estar aparecendo pra vocês Nela a skin principal Essa nova skin Que ainda não tem aqui no nosso servidor Só estava nos arquivos E a crossbow Que já tinha vazado um tempão Mas não chegou E nela Eu não sei O que se refere a esses números Mas quando bater lá 10 milhões Provavelmente é likes no facebook Alguma coisa assim A loja vai ganhar 70% E se pegar menos Pega 60 40 ou 50 Mas o desconto máximo é 70% E aí você consegue comprar Tanto essa skin bem bonita Quanto essa crossbow Bem mais barato aí Lá chegou pelo menos Esse evento dessa forma Essa skin pode chegar De várias formas aqui no Brasil Possa ser que seja O próximo diamante royale Quem sabe Ou até chegar na loja Por alguns diamantes E se a garena tiver boazinha Ela traz aí do mesmo modo Com esse evento Com 70% de desconto Tanto nela Quanto na crossbow E essa skin deve estar chegando Logo logo Porque toda skin que chega No outro servidor Chega no outro Ficou muito outro Mas enfim É isso aí galera Agora é pra valer Valeu Valeu E aí E aí